E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Depois de três semanas sem postar vídeo, eu finjo que nada aconteceu, eu volto do LIM para fazer um vídeo sobre looks. O porquê disso? A maioria dos fotólogos tem uma pequena dificuldade de fazer a escolha dos looks por sem ensaio, porque não sabe se vai combinar com o ensaio interno ou externo ou se vai combinar com a modelo, então vem aqui porque eu não quero que você passe por esse perrengue de chegar na hora de você estiver editando as fotos e ficar pensando Caramba, cara, eu não gostei da roupa, a roupa não combinou, e não quero isso, eu quero que você tenha aquela ideia de ensaio maravilhoso que o look combinou, que ficou tudo certinho, então eu vou dar algumas dicas de cinco peças coringas que vão te ajudar na hora de fazer a escolha dos looks para o seu ensaio. Se você quer saber mais sobre isso, continue assistindo o vídeo. A primeira peça que eu gostaria de estar falando aqui é a calça jeans. Me diz que pessoa nesse mundão não tem uma calça jeans? Se a blusa for assim e eu não tem, eu vou ficar olhando tipo... Esquisito. Mas, continuando, realmente todo mundo tem uma calça jeans no seu lado da roupa, então quando você está com muita dificuldade de realmente pedir para o modelo ir com algum look, peça as de calça jeans, porque isso vai te ajudar e muito, vai evitar você ter dor de cabeça e ainda achar que não combinou, porque calça jeans combina com quase tudo, então eu recomendo demais essa peça. A outra peça que eu gostaria de estar recomendando para vocês é a jardineira jeans. Novamente, voltando com o jeans, porque realmente ele é muito versátil. Eu já utilizei a jardineira no McDonald's, já utilizei dentro de um caminhão, eu fui ensaiar recentemente que eu fiz, ficou muito show. Vou deixar aqui a fotinha para vocês verem, porque não adianta nada eu falar e não mostrar para vocês. Eu achei que ficou incrível. Então eu recomendo para vocês utilizar jardineira. Todo mundo tem? Não é todo mundo que vai ter, mas combina muito se a modelo tiver, então eu recomendo. Tem calça jeans? Tem a jardineira? Fede para a jardineira que é melhor. Fica muito bonito, então eu recomendo para vocês. Essa peça que eu estou recomendando agora, que na verdade nem é uma peça, são duas, é a calça preta e a t-shirt branca. Esse aqui é para quando você está com muita dificuldade de compor cores de look, isso também é muito importante, porque você tem que combinar com o seu cenário e as coisas do look. E caso você está com muita dificuldade, calça preta e t-shirt branca. Por quê? O seu look vai estar totalmente neutro, então você não vai ter problema de compor algumas coisas do cenário. Então sempre tem em si mente, está com muita dificuldade de escolher coisas, calça preta e t-shirt branca. Eu vou deixar essa foto aqui como exemplo, que para mim ficou muito show, muito show mesmo. Por quê? A calça está preta, a t-shirt branca tem detalhes de rosa que combinam com a sombra da modelo, que também estava rosa, com os tonzinhos de verde e amarelo que eu fiz na hora de edição, que eu acho que ficou perfeito. Então eu recomendo, quando você está com muita dificuldade de compor cores, calça preta e t-shirt branca. A quarta peça que eu gostaria de estar falando para vocês é o blusão. Esse combina com basicamente tudo porém, sempre tem aquele porém. Essa é a única que vai depender muito mais da estampa do que no modelo em si. Se um tipo de estampa combina mais com o interno, beleza. Se um tipo de estampa combina mais com o externo, também beleza. Mas esses dois não vão conversar junto. Alguns blusões funcionam muito mais para aquele ensaio mais intimista, entende? Quando a pessoa está um pouquinho mais despojada, com mais tampinha, por exemplo, mais de bichinho, combina bastante. Porém, tem outros que vão combinar muito mais com o externo, porque vai ser um estilo de estampa um pouquinho mais pesada, ou que combina muito mais com o estilo esportivo. Então, sempre que é bom você estar ligado com esse tipo de estampa, porque também pode mudar o tipo de estilo do ensaio. A quinta e última peça que eu vou estar falando aqui é a jaquetinha jeans. Parece que eu voltei lá no início do vídeo falando sobre jeans novamente, mas como eu disse, o jeans é muito coringa. Geralmente, a jaquetinha jeans nunca utiliza assim, do jeito que eu estou com esse casaco. Sempre coloca assim na parte de trás, ou amarrado, ou aqui perto do ombro, que fica muito estiloso, fica muito bonito, fica muito legal. Então, eu sempre recomendo levar essa terceira peça no ensaio, porque pode ficar mais legal a composição, pode ficar mais interessante visualmente. Às vezes a pessoa acha o braço um pouquinho gordinho, aí quer esconder, aí simplesmente pede para colocar a jaquetinha, dá uma maquiadinha assim na parte do ombro, e isso combina super. Então, eu recomendo a jaquetinha jeans. Então, meus queridos, se você gostou desse vídeo, dá o like, se inscreve, compartilhe com seu amigo fotógrafo, que tem muita dificuldade de escolher o look. Ou até mesmo com a sua modelo, que está aí com dificuldade também de escolher qual look vai levar, manda esse vídeo para ela, que vai nos ajudar. Então, meus queridos, até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho